Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, galera, pra mostrar pra vocês um pouco mais de customização aqui do Forza Horizon 5. Mas antes eu tô aqui também pra mandar um salve para o novo membro do canal, que é o Charles. Então, salve, salve, meu querido. Muito obrigada por se inscrever lá no meu canal de lives. Inclusive, eu faço lives, galera, todos os dias, a partir das 19h de Forza Horizon. E quando lançar o Forza Horizon 5, vai ser só o Horizon 5 lá nas lives. Então, corre lá, é o primeiro link da descrição. E se você quer ganhar um salve dos vídeos, se você tem um Amazon Prime e o Prime Video, você consegue se tornar um membro gratuitamente com essa assinatura. Só chegar lá, escorregar o Prime e é nóis. Bom, vamos lá, rapaziada. Foi apresentada pra gente aqui uma customizaçãozinha, tá? De uma Jeep Gladiator e de uma Porsche, tá, galera? E vamos falar o seguinte. Muitos de vocês estão pedindo pra mim, né? Estão falando pra mim, né? Responder se no Forza Horizon 5 vai ter Nitro, né? Eu até coloquei a derrapinha de nós aí na thumbnail e tal. Porque muitos, mas muitos de vocês me perguntaram isso. No Forza Horizon 5 ia ter Nitro ou não. Porque tinha um carro lá, classe B, que tava muito na frente, no modo online do jogo. Mas não tem, galera. No jogo não vai ter Nitro, tá? Não vai ter Nitro, beleza? Ó, aqui ele tira a Ford, a Jeep e vai pegar agora aqui a Porsche. E na Porsche, galera, ele mostra que ele tem body kit novo pra Porsche. E mostra também uma configuraçãozinha ali básica de designs, né? Ele mostra pra gente tudo isso direitinho. Ó, vamos lá, ó. Ele vai ali na parte do motor, coloca ali o body kit da Duck Dynamics. Dynamics, né? Essa marca aí já é bem conhecida. E é o que eles falaram, tá, rapaziada? Eles prometeram aí pra gente que no novo Forza Horizon ia ter muito mais, assim, tipo, o leque de customização de body kits e essas coisas iam ser muito maior do que era no Forza Horizon 4. O que eles tinham prometido para os fãs, né? Mais customização visual para os carros. Algo ali que eu não gostei, assim, muito bem. Não sei também se esse carro vai ser bom na S2 ou não. Mas assim que ele colocou o body kit, o carro foi pra S2. Mas eu acho que ele diz que esse carro é S2, não é S1, tá? Aí é que ele mostra meio que uma configuração, como eu falei pra vocês, né? Do design, né? Nova ferramentas aí pra mexer. Não é a nova, né? Muito bem assim, nova. Só foi meio que repaginada e acrescentado algumas coisinhas a mais pra quem faz os designs, tá bom? Ele fala também que dá pra você exportar os designs dos outros Forzas, assim como dá pra fazer nos outros também aí, né? Nos Forza Horizon 4, Horizon 3. E aí ele mostra pra gente que é meio que parecido com o Adobe Photoshop, tá, galera? Deixado mais caracterizado com esse estilo, né? Então vem aqui, ó, em aplicar algum design. Aí ele pesquisa aqui um design, tipo, né, que tem no jogo já. Aí muda ali a cor, troca, né, e aplica várias camadas. Aí é aquela coisa, dá pra você mover pra onde você quiser. Dá pra você duplicar o adesivo. É a mesma coisa, né, galera? É a mesma coisa. Só que os símbolos ali, ó, tá meio que parecidos com o Photoshop, tá vendo? Os símbolos ali de edição e tal, tá meio que parecido com o Photoshop. Isso eu achei legal, achei bacana. Eu não manjo de fazer designs, né? Mas quem manja de fazer design, quem gosta, vai ser muito bom. Bom, ali coloca alguns adesivos a mais, tipo, o Horizon Festival. Coloca ali um Altair Eterna, né, da rádio. E o Porsche tá muito bonito com esse Poder Kit, mano. Eu não queria falar nada não, mas esse é a Porsche. Tá muito bonita com esse Body Kit, galera. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Beleza, ele salva ali toda a customização. E agora eu acho que ele vai lá pra fora, né, andar um pouquinho lá pra lá fora com o carro. Bom, aí agora eu vou mostrar um pouco do setup. Isso eu já tava esquecendo, tá, galera? Ele mostra ali a pouco da suspensão. Aí vamos colocar ali uma suspensão, se não me engano, de corrida. Tá no carro, vamos ver. Tem dois modelos de suspensão, acredito que um é pra corrida e o outro é de off-road. Eu acho. Não sei não, mas vamos ver. Deixa eu ver. Deixa ele passar pro lado ali que a gente vai saber qual que é. É, é uma suspensão de rally e a outra suspensão acho que é de corrida. É isso? É de corrida? Mostra pro lado, amigo. Vai, passa pro lado. É, ele não vai mostrar. Ah, é de drift. Não é de corrida, não. Uma suspensão, então, é estoque normal. A outra suspensão de rally. E a outra suspensão é de drift. Aí ele vem aqui em pneus. Ó, o design ali do pneus mudou, né? Tipo, a apresentação. Ó, pneuzinho de drag. Pneu ali de rua. Não, pneu de drift, na verdade, tá? Pneu de rua tava lá em cima. Pneu de off-road. Ó, off-road, muito bacana. E esse é o que? Off-road race tire? Tem dois pneus de off-road? Tem dois pneus de off-road agora. Legal, interessante. Beleza, ele salvou ali toda aquela customizaçãozinha que ele fez bem básica, né? Acho que é só pra apresentar isso mesmo, o pneu. E agora ele vai sair lá pra fora pra andar um pouco com o carro e mostrar pra gente lá fora como é que ele tá, né? O carro e tal. Nossa, rapaziada, olha. É muito bonito, né, mano? Tá muito bonito esse jogo, mano. Não dá pra ver, assim, a qualidade perfeitamente, né, do jogo. Não dá pra ver. Infelizmente, não dá. Porque foi feita de uma live essa gravação que eu tô fazendo pra vocês. Então, né, já perde muita qualidade. E aí eu tô gravando em cima e perde mais ainda. Então, é... Mas, mano, já dá pra ver que o jogo vai ser lindo demais, galera. Eu tô super, hiper, mega ansioso, tá? Lá no canal do meu de lives, no meu canal de lives, eu vou fazer um sorteio para um Forza Horizon 5 lá, pros pessoal que me segue já há um tempo, tá? Então, se você quer participar de sorteios, pode ser que mais pra frente ou no começo do ano que vem, eu sorteio em outro Forza Horizon 5 lá no canal. Então, corre lá, galera. Segue lá o canal. Se você tem um Amazon Prime, Prime Video, deixa lá a sua inscrição, né, paga gratuitamente, né? Tipo, com essa sua assinatura. E não dá mole, rapaziada. Não dá mole porque sempre tem um sorteiozinho lá no canal. Sempre sorteio dinheiro, sorteio jogos. Já sorteio 2BF, né, o Battlefield. Já fiz vários sorteios de outros jogos. Então, não fica de fora, tá, galera? É o primeiro link aqui da descrição. É, ele não mostra muita coisa aqui, não. Mas agora a gente vai lá pro modo online. Beleza, ó. Aqui é uma corridinha que vai começar, tá? Aí o cara escolhe um carro de classe B, tá? Foi nessa parte aí que o pessoal ficou muito na dúvida. A corrida que ele vai participar é uma corrida na classe A, tá? Olha lá, ó. Todos os carros estão classe A e ele está de classe B. Então, é o seguinte. Quem tá com uma classe abaixo, tipo, vai, é uma corrida S1. E o cara tá de classe A, esse cara, ele ganha uma vantagem de 20 segundos na frente. Então, pode ver que ele vai sair na frente, ó. Ele sai e o pessoal fica parado lá no minimapa, ó. Ele sai e fica mais ou menos uns 20 segundos andando, tá? E aí já corta pra parte do Peugeot. Ó, aí agora o pessoal que tá com classe A vai largar, tá vendo? Mas o carro da classe B já tá lá na frente, ó. Já se passou 22 segundos, tá vendo? Passou 22 segundos. Se você voltar ali, vocês vão ver que passou 22 segundos. Então, pode ir aqui no time ali, ó. Já tava com 30. E a volta tá com 9, ó. Vamos lá, ó. E o carrinho classe B, ele tá lá na frente. Então, quem tá com a classe mais baixa, ganha uma vantagem de 20 segundos na frente. Eu não lembro se isso tinha no Forza Horizon 4 ou no Forza Horizon 3. Ou se já tinha... Mano... Mano, a mina capotou o carro, véi. A mina capotou o carro, rapaziada. Mas beleza. Eu não lembro se isso daí, galera, tinha, tá? No Forza Horizon 4, no Forza Horizon 3. Eu não lembro se isso aí já existia nos outros Forza. Se você sabe, comenta aqui embaixo pra mim saber, por favor. Tá aí pra outras pessoas também saber. Mas como vocês podem ver aí, o carrinho que tá, né? O carrinho que tá com classe B, ele tá lá na frente. Tá vendo? Ele tá lá na frente, sumindo. Pode ser que ele jogue, né, melhor que todos ali que estão jogando. Sim, pode ser que sim. Ou não, né? Ou esse carrinho aí também, ele é muito bom na classe B. Aparentemente, né, ele já aparenta ser um carro muito bom na classe B, tá? Pela classe que ele é, ele já aparenta ser um carro muito bom. Mas a vantagem que ele ganha foi de 20 segundos, mano. Ele tá muito na frente, pessoal. Mas muito na frente. Muito, mas muito mesmo, galera. Tá muito na frente. Aí esse é um circuitozinho aí bem, né, de boa, off-road. Eu gostei bastante. Eu não achei tão zoado, não. Eu não gosto quando é aquelas pistas de off-road, galera. Que é que você embica no meio do mato aí. Tem árvore e tem tudo ali pra te atrapalhar. Mas quando é uma pista mais assim, ó, né, de cross, eu acho, né, que fala, não sei. Eu acho até que interessante de jogar. Eu acho até que legalzinha de jogar. Eu só não gosto quando tem muito obstáculo, tipo, nada a ver, sabe? Algo que, tipo, Toti colocou um traçado ali no meio do mato e, tipo, vai embora. Cara, eu não gosto disso, né, mas assim até que dá pra levar, galera. Essa pistinha aí eu até que achei legal. Gostei. Né, o traçado e tal, eu achei legal. Bacana. E, mano, será que o cara de classe B vai ganhar a corrida? Eu tô achando que esse cara de classe B vai ganhar essa corrida, rapaziada. Ele já tá no final praticamente, mano. Já tá na última volta e tá no final. Ó, tem um pessoal alcançando ele. O Joe e o Chris estão alcançando ele aí, ó. Ó. Mas acho que não vai passar, não. Eu acho que não vai passar, lá. O pessoal... Ah, o pessoal tá saindo de lado com o carro. Eu acho que eles não vão conseguir alcançar, não. É, lá. O cara passou em primeiro, mano. De classe B. Olha isso pra vocês verem como que é a vantagem, mano. Bom, rapaziada, mas é isso, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa pra mim aí o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sino. E eu, Bruno Nessa, um grande abraço. Valeu. Ih, fui. Fui. Em 100 yards, turn right. Em 200 yards, turn right. Turn right.